Pode nos mostrar a área onde o homem tocou você? Mas é claro que sim. Bem no meu pênis. Tenho que parar de comer macarrão com queijo em toda a refeição. É um chá de rolha dos diabos. Está atrasado. A sua equipe precisa de você na batalha. Então, aí vou eu! Ah, Tiny! Que eslojento. Que constrangedor. Estamos preocupados, Tiny. É, o seu problema está piorando. No seu estômago. Só me deixem comer uma pizza em paz. Isso não é uma pizza. É um círculo de papelão para colocar a pizza no micro-ondas. É o Zolta. É hora da ação, galera. De força! Ai, Tiny. Isso foi incrível. Você é meu herói. Esse gorducho está afim de nos embaçar. Está pensando mesmo que eu? Aham. Ô, Tiny! Eu achei que nós podíamos comemorar a vitória de hoje. Nós não estávamos pensando na mesma coisa. Tchau! Tchau!